Na edição de ontem do MG Record, a gente noticiou a prisão de um foragido da Justiça do Estado do Rio de Janeiro que saiu de João Pessoa, na Paraíba, e foi preso numa blitz em cima de uma ponte na BR-116 em Governador Valadares. Hoje, um caso parecido, outro homem que, segundo a Justiça, deveria estar preso, tinha um mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O subtenente da Polícia Militar Rodoviária, Eliomar Araújo, fala sobre essa prisão e aproveitou para deixar um recado. A Polícia Militar Rodoviária realizava uma operação de trânsito na MGC 259, próximo ao caminho 174, quando amordou o veículo. Ao consultar os dados do veículo e do condutor, constatou que pesava em favor dele um mandado de prisão preventiva, oriundo da Justiça de São Paulo, na comarca de Osasco, São Paulo, com o crime de homicídio praticado na cidade de São Paulo. A Polícia Militar Rodoviária não está só para fiscalizar trânsito, olhar veículos, e sim para olhar também esses cidadãos que estão oriundos de outras cidades e passam pelas nossas rodovias. E ao ser consultado, constata o crime que eles cometeram e são entregues à delegacia de polícia.